Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Aquele programa doce e super doce e muito doce que veio para aligar o seu dia e te fazer feliz. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e siga nas redes sociais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá! Micaela é modelo, atriz e apresentadora de TV. Seja bem-vindo ao nosso canal e se esteja à vontade. Cumprimenta lá em casa. Olá pessoal! Espero que gostem da nossa entrevista. Vamos ver como é que corre. E qual é o seu principal foco? O meu principal foco é na minha vida profissional? Sim. Como modelo, atriz? Olha, o meu principal foco é a representação. É onde eu quero continuar a fazer carreira e crescer. Mas claro que a apresentação está muito ligada também um bocado à representação. E são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. A Micaela começou como atriz na série voo direto. É verdade. Isso é muito bem por acaso. Parabéns. Obrigada. Fala-nos um pouquinho sobre a sua experiência. A sua primeira experiência. Bom, olha, o voo direto foi assim um bocado de paraquedas. Eu não tinha nenhuma experiência como atriz. Nunca tinha representado na minha vida. E a Semba comunicação convivou-me para fazer o casting para a série. Eles gostaram muito do meu casting e então chamaram-me para fazer a série. Foi um grande desafio. Porque eu nem abrir um guião eu sabia. Porque quando é um guião de série ou a telenovela é diferente do que se é um guião de um filme. Eu não sabia. Quando diziam cena x, y, não sabia. Eu para mim aquilo era chinês. Não sabia bem em termos de marcações, como é que funcionava. A parte técnica principalmente. Foi tudo muito novo para mim. Mas foi uma grande experiência e foi aí que eu aprendi muito mesmo no voo direto. Ok. E representou-te tão bem que lhe rendeu o papel vilã da novela Windec. Nós temos sempre de fazer castings. Ok. Independentemente de teres feito um trabalho ou outro. Tens sempre de fazer um casting para ver também. Porque às vezes as pessoas podem conhecer o teu trabalho e podem te chamar. Mas muitas vezes também é para ter uma noção se vais encontrar aquela personagem. E era a primeira vilã que eu fazia. E eu dei o meu melhor nesse casting. Também já tinha alguma experiência do voo direto. E a Vitória foi uma personagem que me deu muito gosto em fazer. Porque, não é? Mazinha. É sempre diferente. E a história, não é? E como é que se sentiu nesse papel? Foi um grande desafio. Porque era uma personagem que não tinha nada a ver comigo. Ok. A Vitória é uma pessoa fria, calculista, que não tem problema em passar por cima dos outros, para atingir os seus objetivos. Então, não foi fácil encarnar esse personagem. Deu muito trabalho. Mas eu acho que só assim é que vale a pena, não é? Termos desafios. Senão também não compensa. Linda, que foi a primeira telenovela nomeada pelos frames dos MC da televisão. É verdade. Qual é a sensação de teres participado de uma telenovela reconhecida internacionalmente? Olha, é muito bom. Acho que não há reconhecimento maior do que termos uma telenovela nomeada para um Emmy. Ficámos todos muito contentes. Toda a equipa está de parabéns desde quem escreveu, quem dirigiu, a equipa técnica, os restantes atores, produção. Demos todos o máximo neste trabalho e acho que essa nomeação foi mais do que merecida. Foi uma nova experiência, não é? Sim. Como foi a sua experiência na formação? Olha... De formação, desculpa. Não podia ter escolhido o melhor sítio para me formar, não é? Ok. Além, para quem quer estudar cinema e televisão, Los Angeles é, eu costumo dizer que é a Champions League, não é? É o melhor sítio que se pode ir para estudar cinema ou televisão, porque o que melhor se faz de cinema e de televisão é lá. Então, foi uma experiência fantástica, porque é uma cidade que respiras muito a arte, não só a arte da representação, mas artes plásticas, etc. E isso influencia muito, pois, no nosso trabalho e a mim influenciava muito enquanto estudante, porque não só tinha parte da escola, mas também tinha todo o mundo à minha volta, não é? Era muito ligado à arte, o que ajudou-me muito a crescer e a mergulhar muito mais naquele mundo. E desde sempre querias seguir isso? Querias fazer isso? Não. A tua formação? Olha, eu primeiro, antes de ser Miss, eu queria ser advogada. Não, eu até dizia que queria ser juíza. Era o meu objetivo. Eu dizia que queria ser juíza e etc. E ajudar as pessoas. Era o meu grande objetivo. Depois, depois de ter sido Miss e começar a trabalhar um bocado na área de comunicação, resolvi fazer gestão e marketing. Foi o meu primeiro curso. Foi o primeiro curso que eu entrei. Depois eu disse, não é? Eu acho que isto não é para mim, então fui fazer comunicação social. Ciências da comunicação. Fiz ainda um semestre de ciências da comunicação e depois decidi mesmo, não, acho que a representação é que é o meu grande amor, então é isso que eu tenho que seguir. Então foi aí que eu decidi estudar para fora. Outro país, outra língua, quais foram as principais dificuldades? Olha, eu por acaso, quando cheguei fiz primeiro, já tinha boas bases de inglês, mas quando cheguei fiz primeiro um curso intensivo de inglês, porque tu para entrares no college, nos Estados Unidos, tens de fazer um exame que é o TOEFL e tens de ter um certo valor para poder entrar. A adaptação ao início é sempre um bocado estranho, estar longe da família, longe de casa, as saudades eram muitas, muitos meses sem ver a minha família. E aí ao início foi um bocadinho mais difícil. Mas depois com o tempo fui-me adaptando e também foi sendo mais fácil para a minha família. E sabia que tinha um tempo, um determinado tempo lá, então não custou tanto. Acho que custa mais quando é por tempo indeterminado, mas quando nós já temos um plano ajuda. Ok. Será que as suas boas performances em voo direto e o INDEC influenciaram a escolher a sua área de formação? Não. Sim, sim. Ok. Influenciaram? Eu escolhi a minha área, resolvi estudar acting mais por causa do trabalho que eu já tinha feito posteriormente. Ok. Só queria... Queria crescer. Ok. Porque eu acredito que o talento é muito importante, mas também tem que haver conhecimento, tem que haver dedicação e na escola aprendemos muita coisa que... a fazer também aprende-se, óbvio, mas também há muitas outras coisas que passam-nos ao lado porque estamos ali a fazer no momento, estamos a aprender no momento, não é? E na escola não, temos o tempo para aprender e para crescer. Ok. Quais são as suas pretensões com o cinema e a representação? Olha, é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, é representar. Quando saiu o filme O Falso Profil eu até disse que um dos meus objetivos é um dia realizar mesmo um filme, mas é onde eu quero fazer carreira e ajudar o nosso cinema a crescer de alguma forma, a contribuir para isso. Com a tua formação, será que podemos deduzir que os teus principais focos são cinema e televisão, deixando um pouquinho de lado fora a tua carreira de modelo? É o que eu digo sempre, a moda, quem faz televisão acaba de fazer moda. Ok, sim, sim. Quem faz cinema acaba de fazer moda. Tu vês atrizes, são capas de revista, fazem publicidades, etc. Mas está intersecamente ligado, querendo ou não, mas não é o meu foco, como é óbvio, não é? É mais a representação e a apresentação que são mesmo o meu foco. Mas acaba-se sempre por fazer as três coisas. E consegues ver bem as três tarefas? Sim, sim. Até então tenho corrido bem. Ok. A Miquela ficou de fora das telas por um tempo devido a sua formação e voltou ao lado de Silvio Ney Sebento. Eu sempre quis trabalhar, fazer cinema cá em casa, com a equipa angolana, toda a parte técnica, a realização, acho que isso é muito importante. Tivemos bastantes dificuldades. Não foi um processo fácil porque, como sabemos, o cinema tem muito poucos apoios. Agora já vai vendo, como foi o exemplo da Clé, que entrou e apoiou, que foi muito importante para conseguirmos terminar o filme e o filme ter tido o sucesso que teve. Mas foi uma experiência muito positiva, muito boa. Gostei muito de trabalhar com todas as pessoas que fizeram parte da equipa, toda a gente muito dedicada, éramos uma equipa pequena, coesa e que todos queríamos dar o nosso melhor. Porque sabíamos que as condições não eram as melhores, mas fizemos principalmente pelo amor à arte e porque queremos que o nosso cinema cresça, porque tem que se começar a fazer. Também se não fizermos nada, nunca nada vai mudar, não é? Então fazer com qualidade, que é muito importante. E tu veste na pele da Anacleta um papel ousado e polémico. Como foi estar na pele da garota do programa? Olha, a Anacleta foi um personagem interessante. Ela enganava homens na internet. Estruquia dinheiro, bens, etc. Mas só que ela, ao fim e ao cabo, só queria atenção e ser amada. É o que eu acho que todos nós queremos neste mundo. E às vezes nós apegamos-nos aos bens, às vezes nos apegarmos às pessoas. E foi um bocado disso que aconteceu com ela. Daí ela depois entrar numa espiral de destruição. Na verdade, olha, é preciso termos muito cuidado com as redes sociais. Porque existem muitos perfis falsos. Porque neste caso, não sei se viste o filme, mas só que até quem acaba... O jogo vira-se, pronto. E quem acaba por ficar mal é a própria Anacleta. É preciso termos muito cuidado com isso. E também não acharmos que a vida fácil, não é? Que o dinheiro, os bens, etc., é que nos vão trazer felicidade. Muitas vezes pode nos trazer um grande azar, como foi o caso da Anacleta. E também tentarmos passar por cima das pessoas, tentarmos enganar as pessoas. É óbvio que isso vai ter uma repercussão mais tarde ou mais cedo. Vão haver consequências. Ok. E como foi o feedback das pessoas sobre as suas atuações? Até agora é muito positivo. As pessoas têm gostado bastante. O que me deixa bastante satisfeita. Ao início, era um bocadinho mais complicado as pessoas aceitarem-me como atriz. Porque era muito... Ah, ela só está ali porque ela é bonita. Ou porque foi isso. Ou não sei o quê. E foi algo que eu lutei muito. Por isso é que sempre que eu faço um trabalho, entrego-me a 100%. Eu dou o meu máximo. Não para mostrar nada a ninguém, porque eu não tenho que provar nada a ninguém. Sim. Mas principalmente para mim mesmo e saber, ao menos eu dei o meu melhor, correndo bem ou mal. E depois isso claro que reflete-se no trabalho final. Quais os detalhes que o menos gostou nas suas atuações passadas? Há sempre coisas que nós olhamos e... Ah, devia ter feito assim. Ah, devia ser assado. Não sei o quê. Mas isso é parte do crescimento. Em qualquer trabalho há sempre coisas que nós não gostamos e no dia que eu achar que não há espaço para crescer, é porque alguma coisa está mal. porque o perfeito não existe, nem nunca vai existir. Mas a busca pelo perfeito continua, não é? Então esse é o meu objetivo. É tentar sempre melhorar, tentar sempre crescer. E então sei que nunca vou dizer, uau, perfeito, amei. Não. Vou sempre encontrar coisas. E faz parte. Eu acho que assim é que deve ser. Ok. E o que mais gostou nas duas atuações? O que mais gostei? Gostei sempre dos personagens. Tive sorte até agora com as personagens. Gosto... Gostei bastante. As equipas com quem trabalhei sempre foram boas equipas. Pessoas que querem fazer bem e dão o seu máximo. Isso é muito importante porque televisão, cinema é trabalho de equipa. Não é o trabalho de uma pessoa, nem de duas, não é só dos atores, mas é de tudo que está à volta. Sim, por aí. Sabemos que o cinema é a arte mais importante porque inclui todas as artes lá dentro. Todas as artes dentro. Mas infelizmente é um pouco investido por nós. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem de haver mais investimento, tem de haver mais apoios. O cinema aqui pode crescer muito. Tem de haver mais formação, workshops. Porque também não é só fazer. Eu não acredito naquela teoria. Ah, é só fazer... Claro que podemos fazer e não ter logo uma qualidade de topo. Óbvio, não é? Estamos a crescer. Mas é fazer. Mas fazer com conhecimento. Fazer já com alguma qualidade. Investir nisso. É muito importante. E para tal. É necessário apoio. Seja do Estado, do Ministério da Cultura, seja privados. É muito importante acreditarem. As pessoas não acreditam no nosso cinema. Acham que nós não podemos fazer. E eu acho que... Há outros filmes também, mas o Falso Perfil é um exemplo de que é possível fazer. Desde que haja um budget, desde que haja um apoio, é possível fazer filmes de qualidade, uma boa história. E acima de tudo que as pessoas vão ao cinema ver. Acho que essa é a melhor parte. Ninguém estava à espera que as pessoas aderissem tanto a um filme nacional, como aconteceu. Então... Mas para tal, para ver qualidade e para que as pessoas vão ao cinema e queiram ver, tem de haver uma aposta, não é? Ok. De quem pode ajudar. Ok. E o que eles farão do cinema daqui a 10 anos, do cinema nacional? Acho que até daqui a 10 anos o cinema vai crescer muito. Vamos ter uma indústria... Acredito, vamos ter uma indústria a funcionar. Vamos ter umas... Quantas boas produtoras, bons filmes... E é importante para contar a nossa história, porque cada um de nós tem uma história para contar. E eu acredito que o cinema vai crescer muito daqui a 10 anos. Vamos olhar para trás e vamos dizer uau, quem diria? Ok. Quais são as pessoas aqui em Angola ligadas ao cinema que aprecias esse trabalho? As pessoas ligadas ao cinema que eu aprecio o trabalho? Olha, eu gostei muito de trabalhar com o Raul. Além do cinema, também fizemos... Tínhamos feito uma peça de teatro antes. É um ator muito dedicado. Ele é muito apaixonado por aquilo que faz. Também gostei do Dorivaldo, que foi o nosso realizador. Ele também tem muita vontade de fazer e de contribuir de alguma forma para o nosso cinema. Depois tem os outros nomes que já sabemos que são referência para nós e que hão de ser sempre. filmes. Mas eu creio também é importante dar oportunidade às novas pessoas que estão a aparecer e que querem fazer cinema. Será que vamos vê-la ligada a outras áreas do cinema, como roteiro, produção ou direção? Sim, com certeza. Eu, por acaso, já há algumas coisas que tenho estado a escrever. Filmo, mas especialmente série, que é um dos meus grandes objetivos, é o que eu quero fazer a seguir. e realizar. Realizar é mesmo um dos meus goals. Não digo já, 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 mas daqui a uns anos, com certeza. Ok. Quais são as suas referências no cinema? Minhas referências no cinema? Em termos de atores? Sim. Olha, eu adoro a Viola Davis. É uma das minhas atrizes preferidas. Acho que ela é muito verdadeira naquilo que faz e isso é muito importante na arte de representar. Tem que haver verdade naquilo que nós estamos a fazer. Também gosto muito do Denzel Washington. Claro. Ele é uma referência. Também gosto do Michael B. Jordan. Ok. Há tantos bons atores hoje em dia. Sabe que há muitas pessoas que sonham em ser modelo e atores e que olham para o Michael como referência. Qual é o conselho a deixar para essas pessoas? Que acreditem, que não desistam, que procurem informação. Ou seja, começar por um pequeno workshop, por exemplo, para termos uma noção, como é que é representar, como é que é estar em frente às câmaras, que isso é muito importante, porque as coisas não acontecerem e assim depois perdes oportunidade porque se calhar não tinhas conhecimento de nada, não é? Acreditar, trabalhar, não desistir, não ouvir as pessoas, ah não, não vais conseguir por isto e por aquilo, porque as pessoas são tão frustradas com os seus próprios sonhos que claro que não vão acreditar nos sonhos dos outros. E é isso, é talento, formação, dedicação e darem sempre o máximo quando têm uma oportunidade. Como é que, onde é que tu fazes as fotos? As ideias são tuas? Eu fiz, estas últimas fotos que eu publiquei, eu fiz com o Prince Ajete, que é o fotógrafo, gosto muito do trabalho dele, já tinha fotografado com ele antes e desta vez até foi a iniciativa dele, disse, olha Miquel, vamos fazer umas fotos na praia, etc, e disse, não é, bora. E acabou por resultar muito bem, misturámos ideias minhas com as dele, falámos um pouco o que é que queremos fazer e pronto, eu tenho corrido bem. E como modelo, o que é que tu gostas muito de fazer? Eu gosto mais de fazer publicidades, é o que eu mais gosto de fazer. A publicidade é o que eu mais gosto de fazer. Já gravaste-te videoclipes, não? Já, já, já. Também gosto de videoclipes, quer dizer, só fiz um até então, mas publicidades é o que me dá mais prazer, porque se podemos ser um pouquinho mais criativos, é diferente. O modelo, ele é um uau. Atriz, amo muito ela, porque gostei da personagem dela na novela Vou Direito, amei. Ela é muito linda, mega, espero que ela continue assim, continue a dar o seu melhor. Epa, amo ela. Eu quero saber quantos anos da Micaela Reis tem. Ok. Bem, antes de mais, obrigada. Obrigada. O que achaste? Porque parece ser verdadeiro mesmo. Sim, tão querida. Ela dizia que eu sou muito mega. Não, muito querida. É bom termos esse feedback das pessoas, não é? É bom quando as pessoas gostam do nosso trabalho. Trabalha. Ela perguntou quanto anos é que eu tinha. Eu tenho 30 anos. Pronto, vamos ver o próximo vídeo, não é? Gosto da Micaela Reis, uma linda mulher. Tem um corpo muito bonito. Ela sabe representar o seu trabalho. É boa como atriz, como modelo. Só mais ou menos isso. Gostaria de saber com que idade ela gostaria de casar. Uau! Ok, obrigada também pelo vídeo. Um beijinho. Com que idade eu gostava de casar? Eu não tenho assim uma idade específica. Acho que isso vai acontecer quando tiver que acontecer. Se for daqui a um ano, vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a uns meses, vai ser daqui a uns meses. Se for daqui a três, quatro anos, vai ser daqui a três, quatro anos. Não tenho... Acho que as coisas acontecem de forma natural. Ok. Vamos ver o próximo vídeo. Eu acho ela ótima. Ela é uma boa atriz. Sabe fazer o trabalho dela profissionalmente. E ela é linda. Isso também influencia muito, não é? Sim. De certa forma, achas a Micaela Reis como uma inspiração para as mulheres? Eu acho ela como uma boa inspiração. Porque hoje em dia há mulheres a se perder. E ela é uma mulher que sabe os seus limites. Ela tem uma boa carreira. E ela influencia bem as pessoas. Se eu quisesse ser como atriz, eu ia querer imitar alguém que já é atriz. Eu acho a Micaela Reis uma boa influência para certas pessoas que têm vontade de ser. Eu gostaria de saber com que idade é que a Micaela Reis começou a fazer a sua carreira de atriz? Bem, olha, obrigada. Isso sempre foi algo que eu tive em mente. Não fazer pelos outros, mas para mim, pessoalmente. Mas tentar ser um bom exemplo e ter valores. Acho que hoje em dia cada vez menos as pessoas têm valores. E é muito importante nós mantermos os nossos valores. Com que idade eu comecei a minha carreira de atriz? Eu comecei com 21. Foi quando eu fiz o Vou Direto. Então foi aí que eu comecei. Vamos ver. Por acaso eu gosto muito do trabalho dela. Ela é uma atriz muito séria. E ela é muito séria no que faz. Realmente ela é muito séria no que faz. Eu gosto muito do trabalho dela. Mas gosto mais dela como atriz e não como modelo. Realmente. Por quê? Por quê? Ela me inspira. Ela faz da novela uma vida real. E quando eu vejo ela fazer a novela, eu sinto que é mesmo a vida dela real. Já em algumas pessoas, às vezes a pessoa percebe que é uma coisinha que ela praticamente estudou para representar. Mas já na Micaela Reis eu vejo que é mesmo uma realidade. Então eu gosto do trabalho dela. Eu gostaria de saber da Micaela Reis qual é o melhor sonho dela. Se é mesmo ser atriz ou uma outra coisa. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é a mesma representação. É crescer, ir o mais longe possível que eu possa na área da representação. E sim, continuar a influenciar jovens que queiram seguir esse caminho. Porque é uma bonita área de trabalho. E que sei que muitas pessoas têm vontade de fazer e até têm talento, mas só que às vezes têm medo de arriscar. Então eu espero continuar a poder influenciar como elas diziam aqui mesmo nos vídeos. O que achaste dos vídeos? Olha, adorei, adorei. É um bocado. A sério. Eu não tinha feito nada assim para mim. Por isso, olha, obrigada. Gostei muito, muito mesmo. Muito. Obrigada a todas as meninas. Qual é o conselho a deixar para os atuais futuros cineasta e modelo? O conselho a deixar? É o que eu disse há pouco. É juntar talento, trabalho e dedicação. Darem o seu máximo e não desistirem. Fazerem sempre o seu melhor entre as oportunidades. Porque às vezes nós pensamos, ah, isto aqui não vai dar em nada. E às vezes essa coisa pequenina é que nos vai trazer ainda mais trabalho e mais oportunidades. Por isso temos que dar sempre o nosso melhor. E estarmos preparados. Isso também é importante, não é? Estarmos preparados para o que pode acontecer a qualquer momento. Tenho muita dedicação. Quero deixar o beijinho lá para casa? Quero deixar um beijinho às meninas todas que fizeram os vídeos. Não, todas as pessoas que me seguem no Instagram e que seguem aqui o vosso programa. E um beijinho à minha mamãe. Ok. E tu és casada, não? Não, ainda não sou casada. Não, casada não. Tu tens um relacionamento, não é? Tens num relacionamento, ou melhor. Ou tens namorado? Não sei. Como assim? Não fica assim, por isso. Como assim? Passa estudando dia 14. Ai, credo. Olha, por acaso você é dia 14 a trabalhar. Ok. Agravei. Sim, estive a gravar um documentário, entretanto depois vou partilhar no Instagram. Mas foi o que eu fiz no dia 14 a trabalhar. Não, mas parece que é isso inteira então. Será? Não sei. Mas eu já ouvi por algo, pela isso acho que nunca namoraste. É verdade. Acho que é mentira, não? É complicado. As relações são muito complicadas. Hoje em dia é complicado. Fica assim complicado. Pronto. Quero deixar tudo em sigilo, não é? É importante. Nós temos a nossa vida privada. Privada, ok. E partilhar quando achamos que vale realmente a pena. É muito linda. É muito linda. É muito linda. Obrigada. Gostei até por aqui. Gostei até por aqui. Obrigada pelo convite. Ok. E assim terminamos o nosso programa. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e siga-me nas redes sociais. Um beijo.